É isso que nós estamos esperando, não é não tio? Uma mudança, um bagulho, uma consciência nova que vai trazer uma liberdade, vai trazer uma emancipação, uma força, uma paz, uma harmonia, um amor. Essas aqui são as ideias, ó. Todo mundo que tá vivo aí, todo mundo que tá na sintonia, certo? Tá hora demais olhar pra cara de cada um dos seis, mano. Eu quero que vocês façam muito barulho pra receber um irmão que veio lá do Vale, veio aqui do Vale, veio lá de São José dos Campos pra nós construir junto uma egrégora aí, mano. Certo? Uma genquidama, né, mano? Uma energia, um bagulho. Então, rapaziada, no três, muito barulho para a síntese! É o mundo de nós, muito licença, passei com essa missão de... Jani! 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 Calteira de barulho do festival, vamos de nós! Aê, pra continuar com a intervenção espiritual, universal, corpo, mente, espírito, som, imagem, em ação. Rapaziada, a pérola negra do vale, não é Luiz Melodia, mas é a pérola negra do vale, o guerreiro africano, vissarienista, eu quero muito amor, muito barulho para negros! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.